1, 1, 1... 1, 1, 1... Pra começar a putaria Algo maluco com essa sintonia Perado, 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 perado. A data cor, começou, começou, começou Algo maluco com essa sintonia Começou, começou, começou Chegando bem pra te dar na boca Poxa subindo pra nós a dor Poxa subindo pra nós a dor Porque a gente quer fazer Um lado e um outro, um lado e um outro, um lado e um outro Poxa! Poxa! Um lado e um outro, um lado e um outro, um lado e um outro Poxa! Um lado e um outro, 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 um O que é isso? O que é isso? O que é isso?